O governador Tarso Genro segue em Brasília nesta quarta-feira para viabilizar a votação do projeto que modifica os critérios para o pagamento das dívidas dos estados e municípios com a União. Não há nenhum tipo de postura negativa em relação à votação. O que as lideranças estão examinando é ver a conveniência de quando votar. Se é hoje, se é amanhã, se é semana que vem, isso aí obviamente exige uma discussão política com as fontes do governo que trabalham com a questão. Nós governadores estamos com a seguinte posição, é um projeto do governo, está no Senado Federal e o Senado Federal tem a autonomia, a responsabilidade e a soberania para votar ou não votar. Pronta para ser votada desde o fim do ano passado, a proposta ainda não foi ao plenário, pois alguns integrantes do governo pediram prazo para reavaliar possíveis impactos nas contas públicas. O objetivo dos governadores de seis estados que estão em Brasília é esclarecer todas as dúvidas para colocar o projeto em votação ainda hoje. Os próprios papéis que o governo federal está colocando para arrecadar recursos no mercado financeiro são com juros mais baixos do que os estados estão pagando. Então é uma correção que vai nesse sentido e se trata apenas de uma preparação, de uma transição. O projeto é um projeto do governo, é um projeto muito qualificado, agora nós temos que acertar aqui na casa para fazer a votação.